Olá, queridos amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, eu estou passando aqui para deixar uma palavra, um decreto de Deus, uma oração, você que está por esta madrugada, você que está aí, necessitado, antes de tudo, eu peço para você que chame alguém, marque alguém aqui embaixo, tem um aviãozinho, menciona alguém nos comentários, para que possa receber essa oração do milagre, das mãos divinas do Senhor, alcançada do Senhor, amém? Eu quero orar aqui um versículo bíblico, um salmo de Deus para a sua vida, eu sei que tem muitas pessoas nesse exato momento que estão precisando ouvir uma palavra de Deus, do trono de Deus, para com a tua vida, para com a tua família, e eu quero profetizar toda sorte de bênção para a sua casa, libertação, e hoje é antes de mão, eu quero que você deixe seu pedido de oração aqui embaixo, porque o Pai, o Filho e o Espírito de Deus, Ele vai estar anotando o teu pedido, e levando a santa habitação do Senhor, eu quero aqui deixar um salmo, o salmo da libertação, da prosperidade, o salmo contra a inveja, se você não sabe que é o salmo 23, é o salmo contra a inveja, a Bíblia vai dizer, tirou-me do laco de choco, e me colocou os meus pés sobre uma rocha, o Senhor está dizendo para você, e Ele guiará você, pelas águas tranquilas, e refrigerará a sua alma, você pode declarar, Deus está me guiando pelos caminhos tranquilos, pelas águas tranquilas, eu quero profetizar para você, uma semana de vitória, uma semana de rebuliço, uma semana de prosperidade, porque praga nenhuma chegará à tua tenda, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não vai ser atingido, você que deseja alcançar algo das mãos do Senhor Jesus, coloque o seu pedido de oração, té révia, e aquilo que está preso na mão do inimigo, vai ser solto através dessa oração, então encaminhe esta oração, convida alguém, porque tem muita gente agora, precisando ouvir Deus falar, eu quero abençoar o seu dia de hoje, neste dia, aleluia, bendito seja o cuento, o Espírito Santo de Deus está falando para mim aqui, agora nessa live, você que entrou, e o Espírito Santo falou para mim grave, porque tem alguém precisando ouvir Deus falar, vocês estão me ouvindo, irmãos? O som está bom? Vocês que estão aí pelo canal do YouTube, amém? Vão ver, vocês que estão acordando para trabalhar, glórias a Deus, estão sem áudio, irmão? Aleluia, vocês estão me ouvindo? Se você estiver me ouvindo, vocês digam sim, amém? Glórias a Deus, amém? Então, queridos, você que vai trabalhar, depois está chegando do serviço, do trabalho, e eu quero orar por você, quero abençoar o seu dia, a sua semana, e eu quero profetizar um mês de setembro, de vitória, de milagre, de reboliço, eu quero profetizar com esta oração, que Deus vai quebrar as cadeias, e você deixa aqui embaixo o pedido de oração, e convida uma pessoa também, para assistir este vídeo, não deixa ninguém de fora aí não, compartilhe com seus contatos, com seus amigos, eu estarei repostando esta live, para que você não perca esta oração, porque essa oração vai ser um destravar de Deus, porque Deus vai operar, através do Salmo 23, e do Salmo 3 e 4, você deitou e dormiu, porque o Senhor te sustentou, Salmo 23, o Deus que te guarda não dorme, Ele vai tirar os seus pés, que está preso, de você prosperar, ter um dia de bênção, de milagre, uma semana de vitória, Deus está quebrando, e ainda eu quero profetizar, você que está entrando nesse vídeo, uma semana de reboliço, uma semana de prosperidade de Deus, eu quero profetizar, que todas as amarras, que toda a miséria, caem por terra, agora em nome de Jesus, você que está na tua casa aí, pega um copo com água nesse exato momento, você que está na tua casa, me assistindo aí, pega um copo com água, vamos apresentar a Deus, e Deus fortalecerá o teu corpo, a tua saúde, os seus projetos, a sua mente, o teu psicológico, a área que você precisa ser necessitada, Deus vai ao encontro da tua necessidade, feche os seus olhos agora, neste momento, orem junto comigo, Pai, neste momento Senhor, Deus eu quero apresentar, o Senhor falou grave, e o Senhor está mandando eu gravar, e eu quero orar por essa pessoa Senhor, que está acordando, Pai, venha derramar da tua unção, da tua bênção, da tua graça, do teu poder, Senhor, o Deus que a tua palavra diz, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, de tarde em vez de espaço, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma pela vereda da tua justiça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, aleluia, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara, o teu cajado me consola, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, Deus, unja minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, certamente que a bondade do Senhor me seguirá, e habitarei na casa do Senhor, por longos dias, Deus eu quero apresentar esta pessoa, que está passando pelo vale da sombra da morte, que está passando por uma palavra de praga, pela palavra de maldição, tudo que está na vida desta pessoa está amarrado, em nome de Jesus agora eu quero declarar sobre este dia de hoje, seja solto, na vida sentimental, espiritual, conjugal tudo que vem para roubar a paz, para que vem roubar a alegria desta pessoa, para tirar, meu Deus, para sugar, seja repreendido agora, aniquilado, todo devorador, o cortador, o migrador, a locusta, cai por terra o espírito da inveja, você pode declarar, Deus está tirando os meus pés da lama, declara aí nos comentários, você que vai assistir este vídeo depois, declara aí, Deus está tirando os meus pés do lodo, Deus está me guiando pelas águas tranquilas, recebe esta direção de Deus, você que está aí, você que está me assistindo, recebe renovo do céu, recebe uma nova direção, recebe paz, prosperidade, eu quero profetizar cem vezes mais, a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, o Deus do Salmo 23, 3, te alcance, que a praga nenhuma chegue à tua tenda, que o Senhor quebre, que o Senhor seja a tua sombra, que o Senhor seja a tua direita, alcance esta pessoa, pai, este pedido de oração, que esta pessoa está colocando embaixo, venha abençoar, meu pai, de uma tal maneira, que o Senhor venha a surpreender esta pessoa, assina estes papéis, meu pai, estes documentos, entra com esta pessoa na rua, resolve a causa, resolve o problema, fecha a boca dos leões, entra na família, quebra o arco, corta a lança, livre dos perigos, do medo, do cibo do pânico, emocionalmente, seja quebrado agora, seja destruído, pelo poder que é no sangue de Jesus, todo mal, seja lançado nas profundezas do abismo, e eu digo agora que todo mal, sai, em nome de Jesus, pai, nós clamamos, ó pai, te pedimos a cura desta pessoa, Senhor, cura esta pessoa, essa pessoa que está nos hospitais, no ATI, nos manicônias, CTIs, essa pessoa que está firma dentro de casa, levanta, unja este copo com água, que seja remédio para esta casa, seja remédio para esta família, ajuda o teu povo, Senhor, meu pai, visita as viúvas, os orfos, os pendintes, pai, vai um encontro, Espírito Santo, aquilo que eu não posso fazer, faça, e que o Deus do Salmo 91, Salmo 23, o Salmo 3, o Salmo 4, esteja sobre a vida deste povo, com a prosperidade, a sorte de bênção, como Deus mudou o cativeiro de Jó, muda este cativeiro, declara aí, Deus está mudando o meu cativeiro, pode declara aí, pai, repreende todo o espírito da insônia, da perturbação, do desequilíbrio emocional, essa pessoa, o Espírito de Deus me mostra aqui agora, o inimigo soprando na tua mente, para pôr um desespero, para pôr coisas que não é verdade, mas Deus está repreendendo, e Ele está dizendo para você, acalma-te, se assossegue, porque Deus está no controle, não deixa nada perder o teu equilíbrio, liga o teu pensamento no pai, no filho e no Espírito Santo de Deus, pai, eu quero te agradecer por esta oração, você digita amém, eu recebo, eu tomo posse, amém? Irmãos, compartilhe essa oração com alguém, amém? Tem gente que precisa, menciona aqui embaixo, eu vou deixar salvo, menciona o nome de alguém, compartilhe com alguém que vem na tua mente esta manhã, nesta madrugada, neste dia de quarta-feira, tem muita gente neste dia de hoje, que precisa ser abençoado por esta oração, faça a diferença, aquilo que você quer para você, queira para os outros, aquilo que você não quer para você, não queira para ninguém, abençoe alguém, neste momento com a benção do Salmo 23, do Salmo 23, do Salmo 91, contra a praga, contra a inveja, seja abençoada, porque Deus está desfazendo o laço e o embaraço do diabo, e você canta o louvor da vitória, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, compartilha, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho, amém? Ativa o sininho, compartilha, porque você vai ver o que Deus vai fazer, vai ser rebuliço, em nome de Jesus. Deus abençoe, recebe a tua vitória, recebe saúde, alegria, paz, em nome de Jesus Cristo, você andará no nome do Senhor, amém? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus.